A vida passa, tudo acaba Só a saudade não tem fim Eu me desperto, vejo o mundo, o tempo vai Só não te vejo junto a mim Abro a janela do meu quarto Olhando o céu, fico a pensar Na quietude da tua ausência, me aborreço Sem perceber, fico a chorar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Agora eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora Eu voaria pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar agora Se eu pudesse voar agora